Em Picos, após cometerem vários assaltos, uma dupla de dois bandidos, uma dupla de dois de dois bandidos, acabou trocando tiros com os policiais da terceira companhia do BEP, lá de Picos, hein? Não era aquele banco que tinha antigamente, não. É um batalhão especial da Polícia Militar do Piauí, viu? O repórter Tony Black, ele tem mais detalhes sobre este assunto e ele chega ao vivo pra gente aqui no Balanço Geral Mané. Ouro de águia, Tony Black, ao vivo. É com você, querido. Muita bala lá em Picos, hein? Foram inventar de contra a polícia. Se deram mal, então, os dois bandidos. É com você, Tony. Muito bom dia, Chico Filho, comandante da nave espacial, da nave Antena 10, porque nós estamos no ar através de todos os meios e chegando em todos os lugares deste planeta. Olha, você já disse tudo, meu comandante. Também um abraço, claro, ao nosso telespectador, que ele, com certeza, é o mais importante nesta missão nossa. É exatamente ele que recebe a informação. Comandante, o detalhe é o seguinte, você já disse tudo. Muita bala na cidade de Picos. Bala para um lado, bala para o outro. Detalhe, dois homens, em cima de uma motocicleta, que resolveram fazer vários assaltos. E olha, isso vem acontecendo desde a semana passada. Os dois estavam sendo monitorados até a polícia chegar próximo a esta dupla. A dupla até o fogo em desfavor da polícia. Os dois armados, cada um com o revólver Caribe 38. E aí, meu amigo, começaram a atirar contra os nossos policiais. Que, claro, não iam ficar só observando de longe. Também responderam a balas. Os dois caíram, tombaram. E aquela expressão que a gente diz, vieram ao barro. E agora, já sendo levados para o Instituto de Medicina Legal, ali, da região sul do estado. Eu conversei ainda há pouco com o Major Alves. Ele que é o comandante do BEP. O BEP não é o Banco do Estado do Piauí, não. O BEP é o mais novo batalhão fundado pela Polícia Militar do Estado do Piauí. E nós estamos preparados para dar resposta. Palavras do comandante do BEP. Ele me dizia, Tony, a gente não queria que ninguém caísse sem vida. Mas se era para acontecer um deles ou um dos nossos primeiro eles. E foi o que aconteceu. Este grupo, como nós falamos, porque a partir de dois, sim, a gente pode dizer, um grupo, já estava agindo há vários dias ali. E aí, ontem, eles vieram a óbito. Até porque não respeitaram a nossa polícia. E olha, vou te dar aqui e para o nosso telespectador. Dois revólveres calibre 38, cinco cartuchos defagrados, seis cartuchos intactos, dois aparelhos celulares, somando aí 460 reais e ainda uma motocicleta. Todos esses objetos foram levados para a central da cidade de Picos, no sul do estado, que é comandado pelo Major Felipe. O BEP, como eu acabei de mencionar, é um batalhão responsável para o trabalho no interior do estado do Piauí. E tem um comandante que, olha, eu tenho um respeito por todos os policiais, mas o Major Alves, ele é diferenciado porque ele diz, Tony, nós só vamos para resolver a situação. Portanto, dois homens foram a óbitos ali na cidade de Picos, quando foram contra a polícia do estado do Piauí. Portanto, dois homens foram a óbitos ali na cidade de Picos, então, três homens foram a óbitos ali na cidade de Picos.